Uma nova história Ele escreveu pra mim Ele tem as chaves Do princípio e do fim Em Seu poder eu sou Filho amado Em Seu poder eu sou Livre do medo Eu vou andar sobre as águas E vou viver o que era impossível Pois nada é impossível Para o meu Deus Confio em Sua palavra E vou viver o que era impossível Pois nada é impossível Para o meu Deus Em Seu poder eu sou Meu Filho amado E Seu poder eu sou Livre do medo Eu vou andar sobre as águas E vou viver o que era impossível Pois nada é impossível Para o meu Deus Confio em Sua palavra E vou viver o que era impossível Pois nada é impossível Para o meu Deus Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele é fiel Para corrigir Se Ele prometeu Ele é fiel Até o fim Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele é fiel Se Ele prometeu Ele é fiel Eu vou andar sobre as águas Declare E vou viver o que era impossível Pois nada é impossível Para o meu Deus Confio em Sua palavra E vou viver o que era impossível Pois nada é impossível Para o meu Deus Nada é impossível